14 de fevereiro, versículo do dia. Leitura no livro 1ª de Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E a palavra diz, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. O amor ágape é descrito como aquele que jamais acaba. Então, o que acaba? Acabam os relacionamentos baseados na troca. Nos oferecimentos que existem em pagamento. Pela menção frequente dos dons neste capítulo e pela colocação deste capítulo logo entre os temas dos capítulos 12 e 14. O primeiro contexto do amor é a necessidade de unidade na igreja. Sem amor, esta unidade permanece apenas um alvo utópico e inatingível. Pode-se aplicar o discurso a outros contextos também, como se faz frequentemente para as celebrações matrimoniais. Mas é importante reconhecer o contexto imediato dos apelos pela unidade dentro da igreja. Mas até isso tem implicações missionárias. A igreja não vive para si, nem exige para si. A igreja vive expressando o amor de Deus ao mundo, para que o mundo creia. João capítulo 17, versículo 21. Eu trago aqui, para encerrarmos o entendimento e o estudo do versículo do dia, cinco pontos. Sim, eu trago cinco pontos dentro de uma nova versão para entendimento melhor da palavra. É paciente, sob provações maldosas dos outros, o lado negativo do amor. É bondoso, o lado positivo, estendendo bem aos outros. Compare com os outros aspectos do amor aqui, da sabedoria do alto, conforme está descrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Invejoso, o grego inclui também ciúmes. Não é orgulhoso. Em palavras, até mesmo dos dons que realmente possui. Uma repreensão indireta daqueles que, em Corinto, que usavam dom de língua por mera exibição. E, por fim, não é arrogante. Compartidarismo, como alguns em Coríntios foram. O que está descrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Meu irmão, minha irmã, o amor de Deus e de nosso próximo, pelo amor de Deus, é paciente em relação a todos os homens e mulheres. Sofre toda a fraqueza, ignorância, erros e fraqueza dos filhos de Deus. Toda a maldade e maldade dos filhos do mundo. E tudo isso, não só por um tempo, mas até o fim. E em cada passo, para superar o mal com o bem, é gentil, suave, gentil, benigno. Inspira de imediato o sofredor com a doçura mais amável e a mais fervorosa e terna afeição. O amor não age precipitadamente. Não condena precipitadamente ninguém. Nunca passa uma sentença severa em uma visão leve ou súbita das coisas. Nem nunca age ou se comporta de maneira violenta, obstinada ou precipitada. Não é inflamado, sim. Humilha a alma ao pó. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida em nome de Jesus. Receba este alimento diário. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.